Esse é o Canaltech Responde, sou Adriano Ponte e vou responder as dúvidas de vocês aqui no Canaltech. É só mandar sua dúvida para duvidas.com.br que a gente lê o e-mail de vocês e traz a resposta aqui em vídeo. Hoje, para fazer o primeiro quadro, fazer o especial do Windows 10 que foi lançado agora, respondendo as dúvidas mais frequentes para você que vai instalar agora o sistema, para saber o que você vai ou não precisar e como vai funcionar. Vem com a gente! A primeira dúvida é frequente. A atualização é de graça? Vai ser de graça para sempre? A atualização é sim de graça para você que já tem o Windows 7 ou 8 ou 8.1 original. Você tem um ano para baixar essa atualização de graça. Depois disso, mesmo que você tenha um desses três sistemas, você vai ter que comprar a versão original do Windows 10. Então é isso, você que já tem uma dessas três versões, tem um ano para baixar ela de graça no seu PC. Windows Pirata também pode atualizar? Sim e não. O Windows Pirata vai sim atualizar para o Windows 10, só que vai ser necessário que você compre a versão do Windows 10 se sim que ela terminar de instalar no seu computador. Está aí uma chance para você entrar na legalidade se ainda está com aquele sistema paralelo na sua máquina. Notebook sem drive de CD pode instalar o Windows 10? Como posso instalar? Sim. Dá para instalar sem ter entrada de CD no computador, não precisa se preocupar. No Windows 8 já era possível instalar pelo USB e no 10 também vai ser possível. Em alguns países, inclusive, a Microsoft já vai facilitar distribuindo pendrives com a instalação do Windows 10 disponível. Essa é a última atualização do sistema? Sim, essa é para ser a última grande atualização do sistema. A Microsoft vai desenvolver o Windows agora como um produto contínuo, sempre atualizado. Um bom exemplo disso é o Chrome. Você faz ideia de qual versão do Chrome está rodando no seu PC nesse exato momento? Ele atualiza sempre automaticamente, sempre está na última versão. O Windows é para ser dessa forma também. Pelo menos até 2020 está garantido que tudo continua assim para a versão Home do Windows e 2025 na versão empresarial. Depois disso, a Microsoft pode mudar a estratégia do Windows ou então renovar e manter tudo do jeito que está. Mas até lá é garantido que é desse jeito que vai estar no Windows 10. Desbloquear o PC sem digitar senha faz parte do novo recurso do Windows 10, que é a Microsoft Hello. A princípio, esse recurso vai ser compatível com bem poucos PCs que são novos e estão chegando agora. Então é muito provável que não, que o seu PC que já tem uma webcam não seja compatível com o recurso. Pelo menos não a princípio nesse lançamento do Windows 10. Pode ser que mais para frente sim. Sou obrigado a fazer as atualizações automáticas do novo Windows? Sim, o seu computador vai fazer essas atualizações automaticamente. Quando você aceita os termos de uso do Windows 10, você autoriza a Microsoft a instalar no seu PC atualizações de forma automática. E o seu PC vai fazer isso o tempo todo. Você pode sim desinstalar essas atualizações manualmente depois. Mas a princípio ele vai ficar fazendo isso o tempo todo, automaticamente, sem que você tenha que fazer nada. Meu computador precisa ser potente para aguentar o novo Windows? Não, o seu computador não precisa ser potente para rodar o Windows 10. Se hoje ele já roda bem o Windows 7 ou 8, muito provavelmente ele vai rodar bem sim o Windows 10. Aqui na descrição desse vídeo você encontra os requisitos mínimos para o seu computador rodar, poder instalar o Windows 10. Dá uma conferida aqui embaixo. Vou poder fazer o downgrade do Windows 10? Sim, você vai poder fazer o downgrade do Windows 10, mas não vai ser um processo simples. Você não vai poder fazer uma restauração que leve diretamente o sistema anterior. A Microsoft tem interesse que você mantenha o último sistema instalado. Você vai ter que fazer uma instalação limpa para conseguir tirar o Windows 10 da sua máquina. Ou seja, se você quiser voltar para a versão anterior do Windows, você vai precisar do CD de instalação dele. Instalar do zero o sistema operacional da sua máquina vai ser a única alternativa nesse momento. Essas foram as perguntas frequentes do Windows 10. Agora aproveite, instale o lançamento, curta ele aí na sua máquina. Se você tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa para a gente, eu vou estar aqui para responder elas para você. É só mandar suas dúvidas para duvidas.canaltech.com.br Vejo você no próximo canal Tec Responde.